Não tem games de volta então gurizada vamos para a segunda rodada da copa peste em br é contra o xamã games que dizem que o cara joga muito eu vi algumas partidas dele aí o cara joga mesmo velho então vamos se preparar vamos fazer uma partida ótima com o cara lembrando para vocês se inscreverem no canal dele e de todos os participantes aqui do canal do canal da copa né todos os participantes da copa então se inscreva no canal de todo mundo que todo mundo está passando vídeo nesse exato momento então depois de assistir esse assistam o do xamã que é a segunda partida a de volta né contra mim e depois assistam os outros parceiros aí os outros participantes do torneio da copa peste em br beleza então vamos ver aqui a configuração a formação vamos ver como é que tá nosso time o cantê tá sempre para baixo né mano deixa eu ver como é que tá o matite deixar o matite então aqui na origem de volante é uma pensão na frente cara eu quero eu quero meter gol cara tem que aumentar mais vocês viram a primeira primeira rodada que eu fui bem né F7 a 1 no dedeco e 3 a 0 lá no canal dele também as duas partidas eu ganhei estou com saldo bom mas a gente não pode dar bobeira vamos continuar ganhando né cara vamos continuar fazendo um salto legal beleza então vamos para o jogo é isso aí chaman games versus no tag games dois games jogando e estamos jogando então em casa no stanford bridge a primeira partida como é nossa residência né nossa nossa casa está por bridge então vamos para a partida começa o jogo o Diego Costa o William Pedro lançou lá para o Diego Costa vai bater daí mesmo não deu aí meu Deus do céu começou a pressão começou a pressão o time deles é desgraçado velho Borussia é xarope o que vamos eu sei que ele tava treinando ele fez várias lives treinando aí contra o Chelsea então velho velho vamos 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 dar a chance para ele cara vamos que vamos vamos que vamos vai rosa ai pedroca meu Deus do céu vai sai bola pedro que bolão fábricas e lá para o Diego Costa não deu passa raspando essa bola meu Deus do céu eu não vou as pericleta fábricas vai fábricas vai carai fábricas as pericletas as pericletas tá com a bola ainda Pedro meu Deus tô com errado ela para o Diego Costa maluco vamos 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 marcar vamos marcar em cima não 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 cabeçada não cara eu não gosto de cabeçada no pé Zé aí cabeçada não dá para saber se o cara vai fazer gol ou não mano é uma incógnita porque tipo se passar e chegar no cara é bom né e não dá para saber isso não dá para saber para o William bateu defendeu o goleiro que goleiro é esse rapaz defendeu essa bola como assim aí na William pega o Costa para o Pedro vai Pedro vai Pedro vai Pedro desligou o primeiro bateu o golaço gol do Chelsea um golaço de Pedro para o Chelsea entrou na grande área com um passe milimétrico ali do Diego Costa cortou bateu de caiota um golaço um cortou com a perna direita bateu com a perna esquerda um foguetasso de Pedro que nem eu acreditei nesse gol um golaço Chelsea 1 Borussia Dortmund zero abrimos o placar o Hazard ahhh se pega essa bola agora o Hazard recuperou do Pedro meu Deus ele estava entrando com bola em tudo o que que é isso véi goleiro desgraça véi é defendendo quer dizer defendeu né mas entrando já a bola vamos tirar essa bola daí ai meu Deus essa bola meia que eu tenho medo desse cara véi boa tentou fazer passe de play 2 mano ai não né véi essa jogadinha ai já ta manjada e termina o primeiro tempo Chelsea 1 Borussia 0 vamos que vamos vamos mantendo a liderança ai no torneio na copa pertinho BR vamos que vamos Chelsea 1 Borussia 0 no tag games 1 e xamã games 0 e eu acho que ele esta arrumando o time porque ta demorando né véi começa o segundo tempo então para Chelsea e Borussia no tag games e xamã games Hazard olha lá véi olha lá é Diego Costa com a bola eeeh eeeh seu juiz isso é pênalti empurrou o cara na cara dura ô seu juizão boa ai toca essa bola que ta fazendo meu lateral mas meu lateral aqui velho lateral direito é muito ruim essa desgraça desgraça cara mas que lateral ruim esse meu velho duas cagadas dele mano o Chelsea precisa urgentemente contratar um lateral velho pelo amor de Deus e o cara atravessou o goleiro que coisa linda de se ver ah mano que lateral de merda velho que lateral de merda ah não velho o cara é um lixo velho ah tá louco mano vamos que vamos o importante que a gente quer é a vitória velho é a vitória só de gol está de boa isso aqui é a vitória isso é o que a gente quer 3 pontinhos e uma vitória aí ó é tudo que a gente mais quer velho não desgraça velho o goleiro ficou mosqueando fazendo o que? e os caras vão discutir mesmo porque velho que porra foi essa mano olha isso o goleiro ficou lá catando mosca ah goleiro ah goleiro ah goleiro ah goleiro é isso aí garoto é isso aí cara não vamos perder pelo menos empatar velho mas perder é ruim e uma rateada dele também uma rateada que quase que nem a minha que eu tinha feito antes então tá bom velho Borussia 2 Chelsea 2 Nota Games 2 chamando eles dois vamo lá cara quem sabe dá pra ganhar essa bosta ainda vamo lá vamo que vamo não não velho no final do gol gol de rebote velho que raiva mano tomar gol de rebote no final do jogo velho isso é pra foder velho nossa mano não 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 numa competição o cara me dá esse rebote tosco ah velho mas que desgraça agora já era velho melou tudo aqui hein não tem mais o que fazer não sai essa bola aí não tira meu meu não tira meus gols meu saldo porra mano ah não acredito não velho é mano perdemos essa mas a competição continua velho a competição continua vamo vamo lá pro canal do xamã agora ver a partida minha e dele no canal dele e também assistam o canal de todas as partidas dos canais participantes aqui de todos os outros e é isso aí gurizada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele gostei pra fortalecer se inscreve no canal do xamã e também no meu canal e no canal de todos os outros que participam dessa competição beleza então é isso aí nos vemos no próximo vídeo um forte abraço a todos e falou alô e galera jogos digitais é com a game on digital store lembrando aí vocês pés fifa e qualquer outro tipo de jogos de playstation 4 playstation 3 vocês vão encontrar lá o whatsapp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição entre em contato o nome da loja game on digital e vocês vão estar falando com o paulo é só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo no tag games que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços e aí